O que é o rádio relógio? Onda média 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical 61 metros, frequência de 4905 kHz. 23 horas, 0 minuto, 0 segundo. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre. A Galeria da Luz. 23 horas, 1 minuto, 0 segundo. Você sabia? 1300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto. O falcão peregrino recebe este nome porque viaja muito. Um exemplo, chega ao Brasil voando desde a América do Norte. Você sabia? Um homem consome em alimentos, por dia, o equivalente a 2,5% do seu peso. O colibri, no mesmo período, consome 200%. 23 horas, 2 minutos, 0 segundo. O colibri, no mesmo período. Tchau! Tchau! Obrigado.